A gente ia para outra demoração, mas sempre precisava alimentar, a gente precisava se alimentar, se alimentava sempre do missionário, do show da fé. A gente aprende muito com a pregação, porque é uma pregação leve, uma pregação que dá para a gente entender, que quando entra no seu coração, então é maravilhoso. O encontro realmente com Deus foi ali. O que eu ouvi, eu queria que os outros ouvissem também. Eu, o meu esposo, é a minha filha, eu e minha casa somos patrocinadores. O casal se firma na Igreja Internacional da Graça e o Senhor tem um chamado um tanto inusitado para Geilson, o de plantar cebolas. Nesse exato momento, lá eu estava com um plantio, eu nunca tinha plantado cebola, cebola elaborada à vez. E o Senhor tocou dentro de mim, planta cebola, Geilson. Eu orava, planta cebola, homem de Deus, não estou mandando, você já tem boas não. Senhor, mas eu não tenho algo bastante, eu tenho medo de um poço secar. A falta de água é uma realidade. Os poços da região estão vazios, mas Geilson crê na palavra de Deus e obedece. Aí eu plantei cebola. O poço lá da gente começou a baixar. Eu media e o poço baixava. A cebola que eu plantei foi de setembro para outubro. Muita peste, muita praga, muito tripes, é uma doença que afeta muito a cebola. Aí a minha cebola estava muito, muito deformada. Além da falta de água, a praga tripes, que impede o crescimento da cebola, também afeta a plantação. Mas se o Senhor mandou, Ele mesmo abençoa. Aí eu disse, é, mas está nas mãos de Deus. Ele mandou plantar? Plantei. Aí eu comecei a usar a minha fé também. Aí começou a patrocinar a plantação também. Estava participando da campanha, da farinha. Aí eu peguei o saquinho de farinha e o azeite. Aí ele falou, vai lá, vai com fé. Rebola com fé. Não é a farinha, é Jesus. Não é o azeite. É Jesus que vai fazer a diferença. E se você estranhou o termo rebolar, saiba que no Nordeste isso significa jogar, atirar. G. Wilson faz isso com fé. Rebolei lá no poço. Rebolei, consagrei. Em 15 dias eu fui medir o poço. Não baixou um dedo. Começou em setembro, final de setembro, foi até janeiro. 24 horas ligado e ele não baixou mais. Só Jesus. Sempre botava azeite. Dos dias eu disse, você vai levar um litro de azeite. Eu disse, o azeite é benção. Então vai ter benção. Aí começou a matar o trífice. De uma hora pra outra, quando o menino esteve lá, olhou uma cebola, quando foi com trinta, ele foi lá e não acreditou. Deus, o que foi que você fez? Só fé. A cebola estava realmente uma coisa linda. Deu o que eu não imaginava. E da cebola, deu o cebolão. De tanto crescer, foi a primeira colheita. Aí depois, o senhor planta de novo. Aí a gente plantei de novo cebola. Aí foi exatamente agora. Porque o pessoal não planta no inverno aqui. Eu vou plantar. Deus não mandou plantar? Eu plantei. Graças a Deus, está uma benção. Está perto de colher, a gente vai colher próxima semana já. Agora a gente começou a ter mais visão, o senhor abrir. A gente está plantando pimentão já. Estamos plantando mamão. E a melancia já. E vamos conquistar muito mais, em nome do Senhor Jesus. Com a plantação, a renda da família fica dez vezes maior. O casal reconhece a importância de obedecer a voz de Deus e de fazer a diferença como patrocinadores da obra. O missionário diz assim, estamos em 162 nações. A gente vê o sofrimento daquele povo. Eles precisam ouvir. E quando conto os testemunos na televisão, eu me emociono, eu choro. Porque é lindo. É lindo conhecer Jesus. É maravilhoso. Graças a Deus, Deus abriu a porta. Está abençoando. É maravilha. Só benção. Graças a Deus, só benção do Senhor. Graças a Deus.